Olá, sejam bem-vindos. Gente, ganhei vários cones desse. Olha que fio fininho, aquele que trabalha em máquina, né, de tricô, aquelas máquinas que ainda tem por aí. Então, o que fazer com esse fio? Seria um trabalho muito fininho, muito delicadinho, né? Mas, o que que eu fiz? Eu fiz um trabalho lindo. Em uma tarde, eu fiz essa gola maravilhosa. Olha que delícia, olha que rápido de fazer. Então, você tem que usar todos os fios que você tem na sua casa, cores diversas, fios de uma grossura mais fina, outra mais grossa, né? Os que você tem aí. Vai misturando até dar uma grossura, assim, uma espessura que você queira trabalhar. E ele fica muito gostoso. É só usar uma agulha grossa pra que seu ponto não fique apertado e o seu cachecol, blusa ou gola fique bem molinho com aquele caimento. Agora, se você for usar várias linhas pra fazer um tapete, você pode usar um ponto mais apertado, ele vai ficar bem estruturado, ok? Vou fazer uma peça pequena pra vocês verem. Então, todos os fios já estão aqui juntos. Peguei a agulha bem grossa que eu tenho, equivale ao número 8, e um cabo grosso também. Vou usar o cabo da mesma cor da agulha e diferente do trabalho que eu vou fazer, pra não confundir na hora de puxar. Então, fazemos o nosso elo e vamos fazer correntes. O número de correntes que você vai fazer é de acordo com a largura da sua peça, ou do tamanho, né? Da peça que você for executar. Seja uma manta, um chale, uma gola, um cachecol, um tapete, o que você for fazer, tá? Então, vamos ver aqui, eu tenho alguns centímetros, tenho nove, vou fazer mais duas correntes aqui. Nós trabalhamos, quando não é ponto contado, nós trabalhamos em centímetros, tá? Fica muito mais fácil. Então, eu venho aqui, vou ver essa parte aqui da minha corrente, essa parte da frente. Uma na agulha, na segunda, na terceira corrente, insere a agulha, laça o fio e deixa na agulha. Vamos carregar toda a nossa agulha, lembrando de pegar todos os fios. Quando a gente trabalha com muito fio, às vezes ele enrosca. Mas é questão de prática, porque conforme a gente vai fazendo, ele mesmo vai torcendo os novelos, né? E vão ficando certinho pra gente trabalhar. Então, veja bem. Todos os pontos na agulha. Se você fizer mais pontos, os pontos vão caindo nesse cabo. Esse fio aqui é um fio condutor, onde vai conduzir todo o seu trabalho e não vai deixar ele cair. E é o fio que substitui a segunda agulha também, se você fosse fazer com duas agulhas de tricô. Que você também pode usar duas agulhas de tricô, ou como você está vendo, uma agulha de gancho também dá. Insiro a agulha no primeiro ponto, laço o fio e levanto. Insiro no próximo ponto, laço o fio e levanto. E assim, nós vamos carregando toda a nossa agulha novamente. Veja como é rápido de fazer isso daqui. Use um cabo assim, grosso, porque daí o ponto ele fica justinho no cabo, não fica aqueles pontos caindo. E quando você tira o cabo de dentro, que é o fio condutor, ele vai ficar aquela malha gostosa, né? Então, veja só. Olha aqui a parte de baixo como que já tá ficando. Vamos tirar o fio de baixo, porque nós já prendemos todos os pontos. Giramos o trabalho, passamos o fio novamente. Veja que prático que é. E agora, vamos começar novamente tudo de novo. Não tem segredo nenhum, até o final do trabalho é só esse ponto. Assim que eu terminar o trabalho, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a união das peças... Se você for fazer uma faixa, uma gola, uma peça fechada. E vou mostrar também como é o acabamento se você for fazer apenas um cachecol. Um main sharp, né? Uma peça reta, ok? Vamos trabalhando só assim. Olha como isso rende, gente. Isso rende muito, muito, muito. É muito rápido de fazer, tá? Então, aproveite todos os fios que você tem aí. Vamos fazer no seu trabalho. E eu já volto mostrando pra vocês o acabamento. E no caso, se for pra costurar, como é que eu costuro sem ficar aquelas costuras grossas, engruvinhadas. Vai ser uma costura reta, como eu fiz aqui, olha. Aqui existe uma costura nesse meio. Olha atrás, ele é retinho. Não fica aquela costura dobrada que fica aquele caroço. Fica uma costura reta acompanhando o seu trabalho, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar já. Então, veja como que ficou a minha amostra, né? Eu resolvi fazer uma amostra maior pra transformar numa peça, tá? Então, se você vai fazer um cachecol, você faz desse jeito. A largura em centímetros e o número de carreiras até atingir o comprimento desejado de um cachecol. Seja infantil, adulto, do jeito que vocês quiserem. Então, eu vou mostrar agora como que faz o acabamento desta peça. Você insere a agulha no primeiro ponto, laça o fio e puxa. No segundo ponto, laça o fio, passa por dentro do ponto e por dentro da corrente que está na agulha. Novamente. E assim, você vai fazendo o acabamento da sua peça. Não faça mais larga, senão ela vai ficar godê e nem muito justa pra não repuxar. Agora, podemos tirar todo o cordão, que os pontos já estão todos presos. Eu não vou cortar aqui, porque eu vou mostrar pra vocês como é que costura. Então, veja bem se for um cachecol, é assim que faz, tá? Eu vou fechar essa peça pra ela transformar numa faixa de cabelo. Ela tem, de largura... Ela tem 12 centímetros. E de comprimento, eu fiz com 40 centímetros, tá? Porque ela vai esticar, ó, quando pôr na cabeça. Pra ajustar bem na cabeça. Então, você vem com o seu ponto aqui, linha sempre para trás, né? Eu vou pôr desse lado, que aparece bem a corrente. E desse lado aqui, olha, que aparece também a corrente inicial. Então, você pega o seu fio, coloca lá por dentro da sua peça. Pega o primeiro ponto, de lá pra cá, né? Laça o fio e puxa por dentro. Você já fez a união. Pega esse primeiro tracinho aqui, da primeira corrente. Veja que em cada ponto, em cada elo, tem um tracinho aqui. Então, você vai pegar nesse primeiro traço. E vai pegar deste lado, bem aqui. No meio da corrente, olha, assim. A corrente está aqui, certo? Estamos pegando no meio dela. Laça o fio e puxa. Vamos no segundo traço. No meio da corrente, olha, a corrente está aqui. Então, eu insiro a agulha por de trás, assim. Peguei no meio da corrente. Laça o fio e passa por dentro de todos os pontos. E assim, nós vamos fechando a nossa peça. Olha que fácil que é isso daqui, gente. E vai ficar aquele fechamento bonito, sem remontar os pontos. Um acabamento perfeito. Que a pessoa pode girar a faixa na cabeça, que não vai aparecer aonde que foi feito a união dos pontos. Último ponto. Puxamos até uma altura e vamos cortar. E agora, é só arrematar o fio. Este fio e esse. Então, veja que se a pessoa estiver usando uma faixa e ela estiver girando, não vai importar como que ela está fazendo. Que de todo jeito ela fica bonita agora fazendo o acabamento dela. Se você for fazer um gorro, faz de conta que você fez uma largura de uns 20, 30 centímetros. Vai do tamanho da peça que você for fazer. Aqui no canal, eu tenho um vídeo onde ensino como fazer a tabela de medidas para todas as idades de gorro, chapéu e touca, tá? Então, se você vai fazer um gorro, você vai fazer a largura da peça até o comprimento da testa, da cabeça, até a nuca, né? E depois, quando chegar aqui, vai passar assim a linha com a agulha de tapeçaria, né? Eu tenho vários gorros aqui no canal ensinando como fazer e você vai franzir tudo assim. E daí, ele fica um gorrinho, tá? Pode ser com a barra virada ou não. Olha que fofo que fica e não vai apertar na cabeça também, tá bom? Então, gente, é isso aí. Muito obrigada por assistir. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, ok? Mil beijos no seu coração. Fui!